Agora sim, agora sim, peraí, atenção, Lima comigo ao vivo, direto do acidente, direto do acidente do bairro do Cristo Redendor, que é assim, olha, é informação chegando, a gente faz o merchan e é informação chegando a todo instante, ao vivo Lima, olha só a situação, bora Lima! Cidade em ação Cidade Samuca, nesse momento, estou aqui no bairro do Cristo, olha o tamanho da pancada aqui, nesse cruzamento da avenida Gusmão com a Napoleão, aqui no bairro do Cristo, olha o tamanho da pancada, olha o tamanho da pancada aqui, olha, tem uma pessoa aqui presa nas ferragens, tem uma pessoa aqui presa nas ferragens, aqui no local do acidente ainda, está aguardando o Samu, está aguardando o Samu, é isso, acredito que sim, tem uma pessoa aqui dentro, aguardando o socorro, a gente vai mostrando aqui ao vivo, mostra aqui Júnior, o tamanho da pancada, o tamanho da pancada aqui para você ver, aqui, mas a pessoa está bem, me parece que a pessoa não está presa nas ferragens, está aqui só aguardando o socorro, ela está aqui no local, somente aguardando o socorro, ninguém pode mexer, está aguardando o Samu, é? Está aguardando o Samu, atenção Samu, estão aguardando o Samu, olha esse pneu como ficou, mostra aqui Júnior Dias, lente de ouro, olha aqui, mostra aqui, torou o eixo, olha, torou o eixo, olha o tamanho da pancada, mostra desse lado agora lente de ouro, mostra aqui lente de ouro, olha como ficou, só para quem está em casa ter, e a mulher está aqui acordada, conversando, um milagre, Ela pode agradecer a Deus, porque foi um verdadeiro milagre, viu? Um verdadeiro milagre, está bem, não está minha irmã? Está bem, ela faz sinal que está bem, Samu, foi um milagre, olha a pancada, a destruição, e ela não teve nada, sequer teve um arranhão, ela está só, por conta da pancada no corpo, deve estar com o corpo machucado, está aguardando a chegada do Samu, pode mostrar aqui, você está bem minha irmã? Está bem, ela não quer falar, mas ela está bem, ela faz positivo, para a família que estiver assistindo, a família dela que estiver assistindo, está bem, o povo de bombeiro, olha, quem está socorrendo aqui, é um rapaz voluntário aqui, olha, um voluntário do corpo de bombeiros, né, bombeiro civil ou bombeiro militar? Sou bombeiro militar, bombeiro militar, e está dando essa força aqui, enquanto chega a equipe do Samu, é nossa missão, vida alheia, riqueza salvada, ela está bem aí? Está bem, está bem, vítima consciente, orientada, usava cinto de segurança, pelas características que não tem hemorragia interna, estamos estabilizando a cervical, um milagre, a saturação dela está bem, graças a Deus, tanto o cinto de segurança, como a cinemática do trauma. O esposo dela está aqui, dando apoio a ela, pegando na mão dela, a família que estiver assistindo, pode saber a família, para acalmar a família, ela está bem, né, pode acalmar a mãe, pai, ela está bem, graças a Deus, pai, mãe, agradeçam a Deus, porque foi um milagre, foi um milagre, porque o tamanho da pancada, ela aí não corre risco de vida, pelo menos aparentemente, né? A priori não, aqui vai ser encaminhado para o hospital de emergência de trauma, para fazer os exames, e lá o médico dá o diagnóstico preciso. Portanto, muito obrigado, viu o nome do senhor? Eu sou o Rodrigo. Serve aonde, aqui no batalhão de bombeiro? Eu trabalho no CICC, sargento Rodrigo. Ok, muito obrigado, sargento. Olha, você pode mostrar aqui, olha a Juninho, olha a Juninho, a situação, olha a Samuca, a situação aqui. Você vinha dirigindo, não era meu irmão? Isso. Um milagre, não é? Foi, foi. Você vinha em qual posição? Aqui é o esposo dela, Sam? Gás, no sentido Rangel. Aí você vinha na posição certa, na vez, aí o carro não parou? Não parou, do jeito que veio, atravessou e bateu na lateral do meu, que eu bati no posto e perdi o controle. Quem foi aquela pessoa, já está por ali? Está, deixa eu ver onde ela está. Então está bem também, qual o apelo que você faz para o corpo de bombeiros, para o SAMU? Só para atender ligeiro, né? Para atender ela. Quase uma hora. Você não teve nada? Não, não. Faz quase uma hora? Faz quase uma hora. Você está até com a sandália dela para não cortar o pé, né? Você está vindo do trabalho, eu fui levar ela para uma manutenção nos dentes que ela faz aqui, aí me bateram em mim. Então, mas a família pode ficar tranquila, que foi um milagre. Você acredita em Deus? Acredito muito. Você acredita que isso foi um salvamento? Isso, exatamente. Olha como ela está aqui, pode mostrar ela, olha a família, que ela mostra que ela está bem, só para mostrar que você está bem, para tranquilizar sua família, sua mãe, seu pai. A gente está mostrando, não é de forma alguma para constranger, só para mostrar para sua família que você está bem, está certo? Ela agradeceu aqui, a gente mostra aqui, mostra por aqui, olha Juninho, mostra aqui o outro carro aqui, olha. Olha o outro carro como ficou aqui, olha que pancada. Torou o poste nessa esquina com essa pizzaria. Ele vinha nessa principal aqui, ele vinha nessa principal e esse carro, olha, bateu de frente. Olha como ficou. Agora, Juninho vai mostrar ali, chegou, chegou uma ambulância da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, acaba de chegar aqui, mas passou direto, foi embora, foi embora, por a ambulância da Polícia Rodoviária Federal, acredito que não pode atender, porque o fato ocorreu no perímetro urbano. Agora, Juninho vem aqui para mostrar, Juninho, para quem estiver assistindo, olha, arrancou, chegou a torar o meio fio aqui, olha. Chegou a torar o meio fio e essa placa aqui, ela não foi respeitada. Foi o que causou esse acidente. Essa placa aqui, olha, pode mostrar para toda a Paraíba, que aqui tem uma placa de pare. E aqui também, olha, aqui também tem um asfalto aqui, olha, pare. Ali na frente também tem, avisando já, que o cruzamento é perigoso. Tem um informe dizendo devagar, devagar. Do outro lado, a mesma coisa. Do outro lado também a mesma coisa. Tem a placa pare e tem a sinalização no solo, pedindo para ir devagar. Vamos mostrar aqui, olha, aí o carro veio por aqui, ele vinha nessa velocidade, bateu nesse carro, perdeu o controle, atingiu esse poste e rodou ali, olha. Olha a base de aço como ficou do poste. Olha, para você ter noção, o farol do carro aqui. Olha que situação grave. Pois é, a gente vai deixando aqui você com essas imagens aí. Samu, que é contigo aí no estúdio, para você ver o milagre divino. Ninguém teve nada grave, ela está aqui mais de uma hora aguardando o Samu ou o Corpo de Bombeiros. Um funcionário do Samu, um agente, aliás, do Corpo de Bombeiros, que vinha passando do local, está dando apoio aqui a ela, tendo cuidado de mantê-la parada para não ter nenhum problema maior. É contigo aí no estúdio, Samuca Duarte. Pode dizer, você assistindo, que foi um milagre de Deus aí. Porque se esse carro pega na porta de cheio, tinha entrado na metade do carro e essa jovem poderia não estar mais viva. Um milagre exatamente de Deus, porque a porrada foi no pneu que torou, arrancou o pneu do carro, arrancou os dois pneus, não é? Se fosse de cheio, olha para aí, essa pancada aí foi no poste, não é? A do carro que bateu, parece que foi aí, ó, na roda que arrancou. Olha aí, parece que, ou acho que foi, né? Ou não. Porque se fosse de cheio na porta dela, tinha entrado com tudo, não é? Mas graças a Deus, nada, só dando os materiais aí se resolve. Se o carro estiver seguro, ele vai ter outro, do mesmo valor, não é? E aí está esperando o SAMU, e aí ela vai receber uma medicação, deve ser levada para o hospital, uma medicação e vai ser liberada. Se Deus quiser. Que situação aí.